Lucan é um filme que desde o começo vem sendo vendido como algo a mais do que um filme de quadrinhos. Ele chegou a estrear na Fichão de Berlim, ele tem uma censura de 16 anos, então ele tem toda essa pretensa seriedade que legitimaria a obra como uma obra madura, como um filme para adulto. Mas é curioso, porque é justamente essa seriedade que faz o filme ser tão irregular. Eu gosto da premissa do filme, acho que ele tem uma caracterização muito boa, ele tem uma ambientação decadente que não é clichê, ele consegue intuir um senso de desolação contemporânea muito boa, ele consegue banalizar a figura do Logan muito bem, acho. Não quero falar humanizar a figura dele, mas é quase isso. Ele consegue tirar um certo ar mítico do Logan e trazer para um ar mais cotidiano, mais próximo, acho que isso é muito bom. Eu gosto da relação disfuncional entre o Logan e o professor. Todo esse começo, na verdade, ele cria um princípio dramático que me interessa muito. Mas é curioso como depois, quando começa o plot em si, ali, quando eles pegam a estrada, parece que o filme começa a se preocupar mais com uma pose dramática, com uma construção dramática propriamente. O que afeta diretamente o roteiro, começa com aquela coisa dele ver o vídeo no celular, que é uma resolução muito conveniente, muito fácil, muito mal explicada. Acho que a resolução dele com a vilania do filme é muito fraca também. Aquela coisa de ter esse Wolverine maligno me parece também uma resolução muito conveniente, muito clichê, acho que a partir disso o filme começa a se alongar demais, justamente dentro dessa seriedade, ele começa a alongar algumas cenas mais do que precisava, acho, para tentar conservar um teor dramático, mas que é mais um artifício mesmo. Não sei, a forma como ele lida, me parece que a forma como ele lida com a mitologia dos X-Men, o filme, parece que é para ser uma coisa muito low profile, mas acaba sendo algo muito genérico. Aquele final com as crianças é muito mal contextualizado, é muito mal caracterizado mesmo. É curioso que é um filme que me parece que ele gosta de se alienar nessa pureza de ser um filme sério, de recusar aquela fábula da HQ. Tem a cena que o Logan pega a HQ e fala que isso não existiu. Aquilo é uma coisa muito simbólica em relação ao próprio conceito do filme. E isso é um movimento muito interessante, acho. Isso podia gerar coisas interessantes, mas ele usa essa seriedade mais como um artifício vazio, um artifício de legitimação vazio, do que um mote para tornar aqueles elementos de fato profundos. Ele tem uma falsa noção de profundidade. Acho que é mais pose do que conteúdo, propriamente. Eu não sei, eu gosto do fato desse filme existir, pelo menos. Acho que ele possibilita novas empreitadas nesse sentido, essas empreitadas mais realistas. Acho que falta alguém que saiba conciliar, talvez, essa mitologia mais caricata dos quadrinhos com um realismo mais engenhoso, sabe? Alguém que alcance um equilíbrio nisso. Eu não acho que o Christopher Nolan fez isso com o Batman, mas, bom, isso eu acho que é assunto para outro vídeo, né? Sobre o Logan é isso. Quem quiser comentar, pode comentar aqui embaixo ou no letterbox, que eu vou respondendo na medida do possível.